Taz, essa estratégia de colocar a Michelle na campanha, pode realmente aproximar o presidente Bolsonaro desse público feminino e diminuir essa rejeição das mulheres ao presidente? Pode ajudar, mas é difícil, né? Ele está correndo atrás do prejuízo que é gigante, né? O Bolsonaro tratou as mulheres e continua tratando, né? Quando ele fala de improviso, digamos assim, da maneira sempre tosca e sempre desprezando esse assunto, de fato, não no discurso, de fato, esse governo é muito agressivo com as mulheres, inclusive na frente das câmeras. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, ele destrata mulheres com as câmeras ligadas, né? E agora, quando se olha os números das pesquisas, vê que o prejuízo é enorme e está indo por essa tática. Eu quero acreditar que eu duvido que se caia num truque tão simples como esse.